Música Meu amorzinho lindo! Tudo bem amor? Vamos hoje testar produtos Cara, eu amo testar produtos Principalmente quando é makes ou coisinhas de cabelo Mas hoje é maquiagem Do produtos da revista, do catálogo Pra você Que é linda, fofada, assim Já multimarcas me enviou, assim são algumas coisas Tá? Então a gente vai fazer uma make aqui juntas Com as coisas que ela já me enviou anteriormente E com as coisas que ela me enviou Essa semana, tá bom amiga? Se você gosta desse tipo de vídeo, já comece Metendo esse dedo maravilhoso, cheiroso No meio do like, tá? Porque senão você vai esquecer Deixa muitos likes pra saber que vocês gostam Nesse tipo de vídeo, tá bom? E vamos começar amiga! Tô aqui já com a minha cara super lavada Vou colocar aqui minhas pranjas pra trás Agora a pranja tá grande, dá pra gente dominar ela Vou começar usando O primer Que ela já me enviou da outra vez, tá? Inclusive o primer que eu vou usar é um da Queen Olha só, esse azulzinho aqui, ó Que ela me enviou lá na primeira vez Vou colocar ele Ele é um cheirinho, ele tem um cheirinho muito gostoso Esse primer, vou colocar aqui todinho, ó Na outra vez, ela também me enviou base Mas a base ficou muito estranha Vocês lembram? Eu tive que misturar ela com uma outra base Então eu não vou usar a base que a Cynthia me deu Porque ela, infelizmente, não deu certo na minha pele Ficou muito claro Ficou, na verdade, acinzentado Então eu vou usar um outro tipo de Outro tipo não, né? Uma outra base Ó, acabei de aplicar Vou esperar ela dar uma secadinha na pele Então de base, né? Porque são dois produtinhos baratinhos Então de base baratinha Eu vou usar essa daqui da Max Love, ó Que vocês sabem que eu gosto bastante Tem vídeo aqui no canal testando ela Entre outros produtos baratinhos Então eu vou usar ela como base Vou colocar no meu rosto E vou espalhar com uma esponjinha Eu acho que eu vou aplicar com a esponjinha mesmo Pra dar um acabamento melhorzinho, tá? Então eu vou espalhar bem a base Com cuidado pra não cair na roupa Porque base mancha a roupa Mancha, amiga, mancha tudo Ó, porque até uma quantidade boa Assim, amiga Tá muito clara essa luz aí pra vocês Que aqui pra mim tá bom Se tiver eu, na hora de editar, eu diminuo Vou aplicar, vou Vou espalhar com a esponjinha Como eu havia dito Ó Vou terminar de espalhar, tá? Já volto Espalhei toda a base Fica também a molhadinha ainda, tá? Mas ela seca Ela fica bem sequinha, bem mate E como a base da outra vez ficou clara Eu vou tentar usar ela como corretivo, tá gente? Se eu ver que não deu certo Eu coloco um corretivo Outro corretivo que eu já tô acostumada por cima Mas vamos tentar usar Que é essa base aqui, ó Tá vendo? Ela é bem clara Eu vou tentar usar ela como corretivo Colocando aqui embaixo dos olhos Aproveitando que ela é clara Pra iluminar abaixo dos olhos Vamos ver se dá certo, amiga Ó Tá vendo que ela é meio acinzentada Meio diferente Mas eu vou tentar usar ela Aqui a gente já vai ver mesmo a cobertura Como é que é Se der errado, deu Se der errado, não há o que fazer Ó Deixa eu pegar aqui Tá vendo? Ela é bem clara mesmo pra minha pele, né? Vou vir com o pincel Vou espalhar com o pincel Pra ver se dá uma cobertura melhor Então eu vou vir espalhando assim Dando batidinhas Não sei se eu gostei Porque ela é cinza, né, gente? Ela não é uma base Com fundo amarelado Ela tem um fundo acinzentado Acho que não deu muito certo, não O que vocês acham aí? Bom, vou terminar de espalhar ela Vou espumar aqui essa parte E já volto Gente, ficou assim Não sei se eu gostei, não O que vocês acharam aí? Vão comentando Tá, mas já colocamos Não há o que fazer Na verdade, ah, né? Podia colocar um outro coletivo Aqui por cima Mas vamos tentar fazer com essas coisinhas Que estão aqui Aí, de pó De pó Ela mandou esse daqui Que é um dos produtos Que a gente vai testar hoje Que eu não usei ainda Que é um pó finalizador Pó banana finalizador, ó Que ela me mandou Dessa última vez Nós vamos testar ele agora Porque eu não usei ainda Eu olhando ele assim Ele é mesmo amarelinho, ó Tá? Deixa eu tirar o lacre Tá com lacre Eu não vi que tava com lacre Tirei o lacrezinho Essa embalagem lembrou Até uma embalagem da abelha rainha, ó Né? Vou colocar aqui, ó Na tampa Esse tanto Acho que é pouco ainda Mas depois eu pego mais Vou pegar um queijinho assim, ó E vou Tá espalhando esse pó Bananinha Aqui embaixo, ó Desse jeito Ai, amiga, tô com medo Porque deu uma manchada a base Que eu passei aqui embaixo Ah, me arrependi De ter passado ela Mas tudo bem A gente tem que testar, né? A gente tem que testar Ó, vou colocar aqui Assim Coloquei bastante aqui, né? Desse lado Deixa eu colocar mais aqui Assim Ó, coloquei tudo E agora O que nós vamos testar? Vamos limpar a sobrancelha Dar uma arrumada nela também Também com o produto da Do catálogo pra você Que a Cintia me enviou Na penúltima vez Ó Aquele duo de sobrancelha Que vocês sabem que eu amei Esse daqui, ó Da Anycolor Vou usar ela na minha sobrancelha Ó, amigas Já fiz uma sobrancelha Acabei de preencher Gente, eu tô apaixonada Nesse duo de sobrancelha aí Esse pincel que eu tô usando É da Macrylan, tá? É o A23 Da Macrylan E eu usei pra arrumar Uma sobrancelha mesmo Ó Vou arrumar a outra Acho que eu borrei aqui, né? Aqui embaixo Vou arrumar a outra, tá? Deixa eu arrumar também Olha Arrumei as duas Ai, gente Espero que esteja igual aí Porque eu não tô conseguindo ver direito Se tá igual Eu espero que esteja Ah, só lembrando, tá? Usei essa paletinha aqui Eu usei a cor mais escura A cor mais clara Até dá pra colocar No início da sobrancelha Fica legal também Mas como eu tenho Micro pigmentação Eu nem mexo aqui na frente, gente Eu só mexo mesmo Do meio pra trás Sabe? Mas você que não tem micro Você pode colocar no começo A cor mais clara E no final a cor mais escura Pra ficar mais natural Mas como eu tenho micro Eu não precisei fazer Agora nós vamos testar Uma sombra Uma paleta de sombra Que a Cynthia me enviou Olha só Essa daqui Essa paleta é linda Que coisa mais linda Dessa paleta de sombra Amiga de Deus Na verdade Aqui tem sombra Tem pó Tem blush Sombras opacas E sombras cintilantes, tá? Então eu vou tentar Usar o máximo Aqui que eu conseguir usar Deixa eu baixar um pouquinho Mais a luz Tá bom? Com vocês aqui Vou começar esfumando Fazendo um marronzinho Com esse tom aqui, ó Tá? Esse tomzinho de marrom Com um pincel mais gordinho Acho que vou pegar Um outro fundo, gente Vou pegar esse fundo aqui, ó Vou pegar esse fundo aqui Que acho que combina mais comigo Bem pertinho de vocês Vou pegar esse tomzinho Mais avermelhadinho Não sei E vou aqui, ó É, ele é mais avermelhadinho mesmo Talvez eu misture ele com o escuro Será que dá certo? Ó Eu tô com uma base por baixo Que não tá Selada, né? Então com isso faz com que A sombra Pigmente mais Tá vendo? Ficou assim Esse opaco Vou fazer nesse olho Depois eu faço no outro Sem vocês, tá? Pra gente Economizar tempo Olha só Sim Vou pegar esse Cintilante Mais clarinho aqui, ó Vou colocar abaixo Da sobrancelha Pra dar aí Uma iluminadinha Eu poderia pegar O opaco também Só que eu quero tentar Usar todas as sombras Então eu vou Pegar aqui, ó O cintilante E vou colocar aqui embaixo Olha, gostei desse Aliás Do outro também eu gostei Das duas sombras Que eu usei até agora Eu já gostei Ó Ficou assim Tem uma pigmentação boa Até essa paletinha Aí Sobre valores Tá? Se vocês quiserem ver a revista Vocês entram em contato com a Cintia No Instagram Tá tudo aqui embaixo Os links dela Que ela manda pra vocês O catálogo Pra vocês dar uma olhadinha Olha só que bonito Que ficou Aí eu vou voltar com o gordinho Da primeira vez Sem voltar na sombra Só pra tirar aí Qualquer marcaçãozinha Ó Aí eu achei linda até agora Vou fazer Vou tentar fazer um cantinho aqui Com essa sombrinha mais escura mesmo Vamos ver se dá certo Fazer um cantinho com ele Um cantinho espumadinho Vou aplicar assim, ó E vou fazer um Uma bolinha aqui Esse eu já não achei tão pigmentado Esse mais escuro Eu achava que era mais Ó Aplica Depois vem fazendo aqui Não achei ele tão pigmentado E escuro É a terceira vez que eu venho com o pincel com ele Uma árica assim E vem trazendo um pouquinho É, não achei ele tão pigmentado não Vocês acharam? Não achei ele tão não Nessa parte aqui toda Eu vou pegar um cintilante Acho que vou pegar esse daqui, ó Esse daqui Com o dedo mesmo Com o dedo Ele ficou assim Eu vou tentar colocar aqui, ó Tentar não, né? Olha, ele é bem pigmentado Só que eu acho que acaba que fica A cor meio Sou meio esparecida, né? Ó Com o dedo Eu acho que sombrar cintilante Pigmenta muito mais Quando a gente vem com o dedo Você também acha isso? Ó Assim Vou voltar com o marrom Que a gente não viu muita pigmentação Mas eu vim aqui com ele, ó Pra poder fazer o degradê, né? Ó Assim Vou voltar com o pincel gordão Cadê ele aqui? E com a primeira sombra E vou vir aqui esfumando, ó De novo O côncavo Pra tirar a marcação dessas duas sombras Que eu acabei de colocar aí na pálpebra Ó Então não é uma sombra Uma paleta super pigmentada Mas ela quebra assim Um pouquinho pro resto do rosto Ó Deixa ele faz Vou tirar só desse lado Pra gente poder terminar a maquiagem Que depois eu vou ter que usar aqui Então eu não vou tirar do outro lado não, tá? Mas ele que nem ficou marcado, ó Ele não marcou Gostei desse pó Vou passar um lápis branco Na linha d'água, ó Esse daqui que a Cinti me enviou também Lá nas primeiras vezes Aí na linha d'água Um lápis branco normal Pode ser um lápis nude também Que você estiver Vou pegar a sombra escura Isso daqui, ó E vou colocar aqui embaixo O rente Cílios inferiores, tá? Vou vir aqui aplicando assim Tá vendo que ela não é tão pigmentada, ó Não achei Essa escurinha pigmentada, não Até aplicando assim Ó Não achei pigmentada Ó Que pena Vou pegar com esse daqui, ó Pra ver se pigmenta mais Esfumando assim Só tá caindo aqui, ó É, amiga Eu acho que esse daqui é o máximo Deixa eu pegar a primeira sombra Fazer um degradê aqui com os dois O que vocês estão achando? Vamos começando aí Vou pegar uma sombrinha clarinha Essa daqui, ó Opaca Vou colocar aqui, ó É opaca essa, tá? Ela é meio que um Um begezinho Assim Bom, o olho é isso, gente Passei embaixo, né? Aqui embaixo o rente Mas, ó Não acho que pigmentou Eu vou agora para o rímel Tá? Vou fazer o outro olho primeiro Eu já deixei aqui pra vocês poderem ver Como que essa sombra Ela esfarela Tá vendo aqui, ó Marrom? Então cuidado, tá? Na hora de colocar ela Porque ela dá uma esfarelada Então não tira esse pó aqui embaixo Enquanto você estiver colocando a sombra Eu tirei aqui, ó E deu uma manchada aqui, tá vendo? Então aqui eu tô colocando de novo, ó Com outro pincel Com o pincel de sombra Pra ver se pigmenta mais, né? Porque eu não achei que pigmentou muito aqui, não Eu tô colocando, depositando aqui, ó Pra ver se pigmenta mais E depois eu vou vir com um pincelzinho Um fininho Tirando a marcação aqui, ó Entendeu? Assim Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui Assim, amiga Vou terminar o outro Agora eu vou tirar esse pó daqui Ó, o pó é maravilhoso Não tenho o que falar Eu tiro muito fácil, ó Aí só vem varrendo assim, ó Que não fica manjado, tá vendo? Então só tira esse pó aqui de baixo Que eu não sei terminar todo o olho Tá? Embora eu não terminei todo, né? Eu tenho que colocar aqui embaixo Mas depois eu vou vir com mais corretivo Vou colocar corretivo aqui Não vai ter jeito, gente Vou aplicar aqui, ó O marronzinho Não achei pigmentado esse marrom da paleta A primeira sombra que eu usei lá em cima Essa minha vermelhinha Meia laranjinha, sei lá Eu achei ótima Eu gostei dela Esse fundo assim, sabe? Mas o marrom que eu achava que ia ser super pigmentado Não achei que pigmentou tanto Ficou o olhinho Nós temos um rímel também pra testar O rímel é da Queen Também Olha só Vou abrir ele pra ver como é que é O pincel Como é que é o pincel Essa daqui, ó A máscara da Queen E fala que alonga Tá? Máscara alonga Que alonga aí os cílios Vamos abrir pra gente ver como é que é o pincelzinho dele Ó Tá bem líquido ele Bem líquido Pincel assim, ó Pincel, pincel Bom, vamos lá, né? Ele tá bem líquido porque é novo Então é normal que ele venha líquido assim E vamos aplicar nos cílios, amiga Vamos aplicando com vocês Aí eu dou uma pausa no vídeo E termino de aplicar, tá? Porque o açougue meu demora, né amiga? Nós temos um cheiro forte De produto químico, sabe? Vou aplicar aqui O meu cílios, como vocês sabem, né? Ele é muito curtinho E pouco Tem uns rímeres Tem umas máscaras de cílios que faz milagre Tem outras que nem por reza brava, meu filho Ó Ficou assim Que eu achei um efeito normal Tá? Até agora não tô apaixonada de tão espetacular, não Achei com um efeito normal Vou passar no resto, tá? Já vou Olha como é que ficou os cílios de cima Desse jeito Lembrando que o rímel tá novo, né gente? A máscara tá nova Tá bem líquida Não tá naquele pontinho que a gente ama, né? Então vamos dar aí um desconto Que ela não tá exatamente como a gente gosta, tá? Vou passar embaixo Antes de eu passar a máscara aqui embaixo Nos cílios Eu vou passar de novo Um corretivo, tá? Que na verdade não é corretivo É aquela base da Tracta Essa daqui, ó A 05 Que eu gosto de usar como corretivo Então eu vou passar ela Pra dar uma limpada aqui, ó Que caiu aqui, ó A sombra E deu uma cagadinha, né? Então eu vou passar esse corretivo aqui Pra dar uma limpadinha, tá? O problema é que eu coloquei de novo ali O pó banana, tá? Que é o pó que a Cíntia me viu também O primeiro pó que eu usei Esse daqui, ó Normalzinho Esse pó banana eu gostei muito dele Só aquela base lá Que a gente vai tentar usar Mas não deu muito certo E porque manchou aqui, né? Aí quando tá rende assim, ó Eu venho com o dedo Delicado Que pega mais cantinho Ó Assim E venho também com pó Igual na primeira vez lá Pra selar esse corretivo Que eu coloquei aqui Tem que selar, hein, gente? Tem que selar Vou dar uma espumadinha aqui Às vezes pigmenta mais com o corretivo Só parece que pigmentou mais, né? Aí se você colocar uma base embaixo Alguma coisa cremosa Ele vai pigmentar mais, tá vendo? Que pigmentou mais Por causa do corretivo Agora eu vou tirar o pó E vamos para a parte de baixo Dos cílios Com o rio Olha, eu achei um pouquinho difícil De aplicar embaixo com ele Porque eu borrei bastante já Mas eu vou esperar secar E eu vou vir com o cotonete Mas ele é um pouco Ele fica bom, ó Tá vendo? Ele até que agarra bem Os cílios embaixo Mas ele é um pouco difícil Tá? Cuidado Com calma Pra não manchar tanto embaixo, ó Né? Assim Para o outro lado Tem gente que não passa Máscara aqui embaixo Mulher Tem que passar Faz parte Olha, minha vida Ficou assim os cílios O olho Eu gostei muito até Da máscara Quando tiver naquele pontinho Que a gente gosta Ela vai ser muito boa Então eu gostei bastante Da máscara Máscara Queen Lashes Tá? Aquele que alonga Que é o roxinho da Queen De blush eu vou usar Esse daqui, ó Da Queen também Que a gente me deu Da outra vez, lembra? Vou passar ele, amigas Estamos quase terminando Dá um sorrisinho assim Assim, ó Vou dar uma chineladinha Pra vocês poderem ver bem aí Eu amo esse blush Sério Muito bom Ele é ótimo Ele é fininho Fica bonito A cor deu tão certo em mim Eu amo ele Ó Colocar um pouquinho aqui também Com cuidado Pra não borrar o rim Que tá molhado ainda Um pouquinho aqui embaixo Sim, minha E vou tirar esse Essa base na minha boca Peraí Deixa eu mostrar pra vocês Rapidinho Esse esfoliante labial Que também é do catálogo Pra você Olha só Ele tem umas pedrinhas Que na verdade São casca de noz Tá? E aí ele esfolia E hidrata os lábios Eu já tô usando ele Como vocês podem ver Que tá marcadinho E eu tô apaixonada nisso Gente, sério Depois que eu botei o aparelho Minha boca resseca muito E muito rápido Vocês que tem a boca ressecada Como eu Eu indico esse daqui, tá? Que ele já esfolia E já hidrata E de batom Vamos usar dois batons Que é esse daqui Que eu já tinha Que eu gosto muito É batom lápis Da marca Lembra? Vênus? Acho que é Vênus É da marca Vênus Comprei na 25 Acho que eu paguei 3 reais Esse batom lápis E esse batom da Queen Lindo Que a Cintia me deu Da outra vez Que eu não sei a cor dele Não, gente Acho que ele é um nudezinho Assim, ó Da cor que eu gosto Então vou usar os dois Começar com mais escuro Esse batom Ele é bem seco Contorno Eu faço assim, ó E vai ficar Essa parte branca Que é quando eu venho Com mais claro Ó E eu misturo os dois E fica muito bonitinho Porque esse daqui Ele é mais cremosinho Ó Tá vendo? Lindo esse degradê Eu amo fazer degradê Acho que fica linda Vou arrumar aqui Assim Ai, amiga Esse foi o vídeo Essa é a make Assim que ela ficou O que vocês acham? Vocês gostaram? Comentam muito aí Se vocês gostaram Dessa makezinha Testando produtos Testando a paleta Né? Da Anycolor Também Paleta Pó banana Ó Testamos os dois Maravilhosos Só a paleta Que eu indico vocês Colocar Um corretivo por baixo Pra ela poder pigmentar mais Tá bom? Mas a gente usou O rímel também Gostei muito Da máscara de cílios Muito legal Quando ela ficar mais durinha Ela vai ficar ótima E eu acho que não é prova E eu acho que não é prova d'água Não, viu gente? Não vem falando nada Então acho que não é prova d'água Que eu gosto mais Eu acabei de lembrar Gente, que essa paleta Vem esse meio aqui Tá? Que aqui é os blush E aqui são os pós Tá bom? Eu acabei não usando Mas teremos aí Mais oportunidades Tá? Uma parte dois Quando eu for gravar Outro vídeo Fazendo um make também Com esses produtos baratinhos Dá pra você Eu uso essa parte de baixo Aqui que eu nem cheguei a usar Tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês Um swatch Pra gente ver a pigmentação dele Ó Esse aqui seria os blushes Ó Você vê que ele é bem clarinho Não é tão forte Tá vendo? Esse daqui E esse Olha só Não é tão pigmentado não E agora eu vou pegar Esse pó mais escuro E esse mais claro Ó Essa aqui é a pigmentação dele Gostei mais a pigmentação do pó Do que da pigmentação Dos blushes E foi isso meu amor Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí o que vocês acharam Dessa makezinha super simples Tá? Comenta e deixa muitos likes Se inscreve no canal Tá? Pra vocês ficarem por dentro De mais coisinhas Que irão vir por aqui Que são as maquiagens E testando produtos Fala no meu Instagram No Instagram da Cintia Tá? Vocês que estão interessados Por todos esses produtos Só entrar em contato com ela Os links dela estão todos aqui embaixo Lá tem uma lojinha virtual Onde está todos lá os produtinhos Pra você dar uma olhadinha Ou chamar ela no Instagram Ela te manda o link Tá? Diretamente da lojinha dela Onde tem todos os produtos Que nós testamos aqui Tá bom amiga? Produtos do catálogo pra você Tá? Base da Tracta E a outra base que eu usei Não tem na loja da Cintia Os produtos do catálogo pra você Pede pra Cintia Te mandar o link Que ela te manda Pra você dar uma olhadinha Tá meu amor? Deixa um like bem bonito Bem cheiroso Bem lindo A gente se encontra aqui amanhã Amiga Terça-feira Estamos aqui de novo Caramba Te espero tá? Beijo No coração lindo desse mundo E até amanhã Tchau Tchau Tchau